Olá, queridos amigos, Neste domingo, novamente, o doutor Leitman, no estúdio, Mihael e eu, os professores da Academia de Kabbalah, e hoje, o Segredo Segundo os Kabbalistas. Vocês escolheram este tema e vamos, segundo vocês pediram, trabalhar com o mesmo. As perguntas podem ser feitas ao vivo, em 22 idiomas traduzidos. A questão é a seguinte, é de Natália. Como os Kabbalistas descrevem a questão da saúde, o conceito de saúde? O coração está são, quando o corpo também está são. Pode explicar o que quer dizer essa expressão, uma alma sã? Uma alma sã é quando a pessoa trabalha em otorgamento, a humanidade fora de si próprio. E assim, se pudéssemos existir desta maneira, poderíamos se sentir em uma existência eterna, em uma saúde plena. E não teríamos a questão levantada ou a dúvida sobre o que é a enfermidade, ou algum tipo de distúrbio, mal-estar. E a pessoa estaria sã? Todas as enfermidades são resultados de um pensamento em si. Você vê isso como uma frase prática? Sim. Então, o que seria esta medicina que é praticada? Você pode fazer perguntas, porque os Kabbalistas queriam ter este tema de forma mais clara. Nós estamos enfermos, de uma forma geral. Toda a humanidade, por certo que também os Kabbalistas, enfermos, dentro desse contexto de a morte, são os maiores de categorização da humanidade. Mas quando nós alcançamos, estamos no caminho da correção, vamos sentir mais e estaremos menos enfermos. E viveremos num estado no qual a sensação de vida vai mudar. A sensação de existência será em plenitude. A sensação de existência será em plenitude. É muito interessante que, em 1998, a Organização Mundial da Saúde fez um estudo, um resultado muito interessante de que a saúde é o resultado da saúde social. E agora, você menciona isso, a pessoa deve estar em equilíbrio, uma completude. A pessoa deve estar em equilíbrio, um dos escritos de Rambam, um dos caminhos para chegar ao Criador, por isso a pessoa deve preparar-se a si própria e afastar-se do que for por e cuidar dele. E isso se pode explicar também no nível espiritual, porque o corpo é o corpo onde guarda a alma e no nível físico uma coisa e a outra são corretas e interrelacionadas. Rambam foi um grande cabalista, um grande doutor, e tudo o que está escrito, tudo o que tratou, fez desde o seu alcance espiritual, certamente, falou desde o seu alcance espiritual. E nós temos aí tudo o que ele tratou sobre essa medicina. E o livro de Rambam, 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 Rambam. Entre em um estado assim, separado, e inclusive, se uma pessoa é um cabalista, está conectado e cuida a si mesmo, está conectado com toda a humanidade, O amor, apesar de tudo, e o corpo em geral, está danificado com a epidemia, por isso o cabalista tem mais que sofrer, isso ajuda também a depor... Não entendi a palavra, desculpem. Sim, mas de uma forma limitada, o que seja necessário para lidar com o funcionamento do corpo. Você contou de uma forma que... Movimentos que o Rabashi fazia na água, o Rabashi diz... Sim, o Rabashi, o Rabashi nadava com as crianças. Então, imagina hoje em dia uma pessoa de 65 anos nadando com crianças e escutando o que disse o mestre. Eu cheguei a nadar até a cidade de 65 anos. Ele aprendeu e fazia 400 movimentos no mar. Moche, por que representa assim como 413? Multiplica por 10 e por 10, 4 por 100 é 400, não é mais que isso. Hoje em dia, passou a ser algo assim como... Canto é o que significa? Não é só um graça de lixo... Nós servimos ou mais que a gente és que a gente faz isso si com a mania... Ou seja, não é site para testar, mas a gente faz isso... Dezure a ser uma forma de diferenças. Realmente... Muito orgânico. E em torno de saúde muito, não só o esporte, o esporte, o esporte, o esporte, o esporte, o esporte. Isso tudo está escrito em muitos cabalistas. O esporte, o esporte, o esporte, o esporte. Isso tudo está escrito. Rambam escreveu, que o homem nunca deveria comer, quando não se alimenta. Ou quando não se alimenta, quando não se alimenta. Isso é verdade? Você também disse que o homem, quando se alimenta, deve включar os seus 5 órgãos. Então, deve ter música, deve ter música, deve ter sapato. Rаньше é assim. Se é normal, então deve ter acesso à saúde, com música, com sapatos, em sentimento, na direção. E isso tudo está em физiologia? Porque hoje, конечно, тяжело представir, что так можно. Então, hoje você pega na rua, como se chama, 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 como se chama. E vai dormir na rua e você não se chama. E você põe com a gulinha a água, e os aglatam. E as gulinha também. E tudo está tudo. E tudo bem. Você vai depois, você vai dar uma bora de colas, onde tem 20 ложos de salão, e 200 gramas de água, e tudo. Como eu acho que você achou, Rambam, que você deve estar em um lugar, ou se ele se despede, ou se lutar na parte da parte do corpo. E não é nem se esgaste, nem se divertia, nem se arrumava, nem se torna, nem se torna, nem se torna, até não se torna a alimentação, até que não se torna a comida. Sim. Em seu tempo, ele era um grande aliança. Ele era um aliança de lera. Ele era um aliança de coro. Então, foram ele melhores karnas. E todos eles, em geral, são os cabalos. E os gráficos, onde ele anotava, como trabalhar com a cabeça, com todos os tipos de pessoas, de partes do corpo? Como fazer operações e todo tipo de partes? Sêmea. Que raiz espiritual tem todo o tema de anseio pelo corpo, os musculosos e bem desenvolvidos? E por que, para alguns, é mais difícil? O Rav, entende, esse é o ego especial das mulheres, que têm os terços assim mesmo. E também ao redor de cosméticos e plásticas. E tem um conhecido que tem uma loja muito grande de produtos de beleza. E ele conta que brigas que saem dentro desse campo. E que quantidades de dinheiro que estão incluídos e lutam pelos clientes. É algo terrível. Bem, a imagem da pessoa, a Sam, uma vez é como que... O Rav diz, antes, hoje não é como antes. Mas, porque tudo isso é multiplicado por duas vezes menos. Não tem nenhuma revelação disso com... Em geral, tudo... É algo que danifica o corpo. A pessoa tem que ser mais normal, natural e não uma imagem assim artificial. Eu espero que nós cheguemos a um estado onde nós valorizaremos as mulheres segundo sua satisfação na sociedade. E se alguém, por exemplo, bate 10 quilos mais, que não mais conduza a rejeição. Somente as qualidades internas. Não digo ser tão feio que repila as pessoas, que repele as pessoas. Mas, que não são os segundos estándares tão fantásticos que nós precisamos. E nós temos informações sobre a saúde, mas há muitos outros recursos. O Rav. Na realidade, é um dos temas que nós iremos entrar agora. Alguém da Naptânia. O Rav. Bem, a alimentação, digamos, uma alimentação dos vegetarianos. Digamos, a pessoa que foi criada de uma forma tal que tem que comer carne. E somos tipos de animais que somos capazes de comer qualquer coisa. O Rav diz, a que você refere uma alimentação separada? O Rav diz, é preferido que sejam carne e leite separados. Sim. Se você toma do que está escrito na Torá em relação à alimentação, você vai se dar conta que está de acordo com as leis espirituais. Simplesmente escorre como estão as proteínas e todas as partes de alimentação. Hoje em dia, nós voltamos à medicina alternativa, aos remédios homeopáticos. Eu não creio que todos se dirijam a isso. O problema na medicina moderna é que eu não vejo que haja algo que possa mudar na medicina comum através de homeopatias. É algo bom como ajuda, mas tem mais do que isso. Pergunta, que tipo de desenvolvimento na medicina se eu posso ir através dos princípios da Kabbalah? Eu creio que, de acordo com esse, levar ao fim a medicina da Kabbalah, não vamos mais, não só a medicina normal com a homeopatia, não é uma mudança pela medicina de hoje em dia, mas nós temos outros sistemas e temos também remédios homeopáticos de comprimidos. E vemos que vivemos até a idade de 80 anos. No passado, não foi assim. Isso graças à alimentação. E hoje a alimentação artificial e temos também essa medicina terrível que tudo nos apoia. E que, por uma parte, nós podemos afastarmos disso. E, por outra parte, todas as epidemias que houve e que mataram muitas pessoas, hoje nós, a sabedoria da Kabbalah apoia a medicina moderna e a homeopática e outros demais meios, mas comer de uma forma normal é o equilíbrio e que desenvolve a sua alma também. Mocho, segundo o que entendi da sabedoria da Kabbalah, não está contra uma coisa ou outra, senão que tem dito que temos que nos ligar também à parte espiritual. Nós temos também... O que ajuda na Índia não vai ajudar na Europa. O que ajuda os chinês não vai ajudar os europeus. Então, Mocho, descobriria que há uma porcentagem da humanidade das enfermidades. Nós somos inimigos. Essas enfermidades, através do estresse, de todos os problemas internos, são resultados da conexão entre as pessoas. O Havsi, se definitivamente é um sistema que tudo resulta como resultado dos problemas sociais, então também influi todo o corpo, como todos os sistemas e meios, porque se sustém de uma forma correta de todo o corpo. E, por isso, inclui até este tal ponto. Como dizem que o Kabbalista 100% são remédios? Bom, os Kabbalistas têm o que se chama dor de coração. Sim, se a pessoa tem alma, essa pode doer. E a alma já é uma qualidade de doação e amor ao próximo. Então, ele pode estar enfermo nessa qualidade. Então, o que é essa enfermidade nesse estado? Enfermidade é quando não pode levar ao fim as coisas boas da vida. Você diz como algo doce. É claro que tem que entrar nesse doce. Tem que levar ao fim esse amor. Tem que... Como um pai que quer fazer algo bom para o filho e não faz o que supõe. Pergunta. Um Kabbalista tem dor na alma? O que é o que dói? O Rav? Dor de nervos, pressão. Isso é dor. Não é que o coração se... Se explica assim como a dor na alma. O que é a alma? A qualidade. É a qualidade de doação. E quando dói é porque quando não pode realizar isso na sua vida. Moshe. É algo que se chama uma bendição antes e depois da comida? O que isso resolva? Ajuda? Ajuda se nós estamos num só sistema e conectados a uma força de vida, a luz superior, a uma relação correta com a comida, com a alimentação, com a humanidade. e tudo que dirige as pessoas em todos os níveis e concordarem com esse tremendo sistema. E por isso, a bendição, a benção é como... Onde eu me encontro? Que ações eu estou fazendo? A que resultados eu quero chegar? e as bendições antes da refeição e depois da comida, que em qualquer palavra nos dizem e que ajudam a conectar-se. está no correto das forças, as forças naturais. Por isso, se sente de uma forma muito forte em todas as regiões. Moshe, digamos que eu tomo uma maizena e está formada com todos e todos os átomos e moléculas. Então, eu tomo uma adição de átomos e coloco em um cli específico. É um tipo de... Me dá um tipo de energia? O Rabi diz. E você fala do prazer da maizena ou como se mudasse esses ingredientes do seu corpo? Aqui é uma conexão em diferentes níveis. Explique pelo menos um termo, um nível, diz Moshe-Senshé. Afinal das contas, nós temos que conectar-nos como um desejo geral e receber dentro deste toda a luz superior. Então, resulta que uma das formas de conexão de todos juntos é como inerte vegetativa animal e animada, é como... Inanimada é como... A natureza para... Como alimentação, onde você tem diferentes variações. E também a bendição, a benção. Ela nos ajuda a nos incluir. A ajuda que me inclua em tudo e levar isso ao trabalho. Então, o que tem em relação ao alimento? A bendição do alimento é que é um intercâmbio, é um intercâmbio de informações. E se você toma esse alimento artificial, isso não te dará essa mesma medida como que te dá o alimento, que é esse quando você toma da terra, digamos, da terra, da água, da árvore. Porque, quando você recebe, quando vem em contato com todo tipo de nervos, pode ser recebe prazer através da comida, através do sexo ou da honra, mas quando remete através de ti todas essas forças externas. Mas, a pergunta é essa luz que está lá, o Ravi diz, fora a luz não há nada. Se você se dirige a um físico, ele vai te dizer que não há nada, que não há carne, não é carne, senão que é simplesmente a sua energia. Alexandre da Rússia pergunta, pode haver algo como, junto com o avanço espiritual da pessoa, todos os tipos de formas que pode apressar, ele vai começar a desaparecer na pessoa? O Ravi, falamos sobre isso, quando a pessoa começa a elevar-se espiritualmente, também o corpo começa a cuidar-se, porque a alma desenvolve e o corpo tem que ajudar essa alma. Boris, um tema como a higiene entra dentro dessa cultura? O Ravi diz, não, não é tanto exato. A higiene estava escrito também na Torá e no Talmud. O Ravi diz, está escrito que não há regiões senão água. Qual é a relação a isso? O Ravi. Banhar-se, nadar-se, precisamente, o Japão está escrito, não nos aconselharam como fazemos hoje em dia. Na sociedade, hoje em dia, não é diferente ao que havia no passado. Por isso, aconselhavam que estavam em barros, em graça. o Ravi disse, estava em contato com a água. O Ravi disse, sim, sempre apoiou isso, o Rabash, mas, em especial, as mulheres depois da sua... dos dias... em especial, as mulheres depois dos dias da menstruação e antes, digamos, para prevenir enfermidades como... também... iam a essa... esse... micvi, essa piscina. Toda a população fazia esse tipo de imersão psicológica. Tem muitos detalhes. Moshe, você nos disse que a Torá não está escrito uma palavra sobre esse mundo. o Ravi. Nosso corpo é uma parte do sistema geral, está conectado com as raízes espirituais. Então, pode ser que, como a raiz espiritual, também podemos falar sobre o inferior. Então, os cabalistas escreveram do nível superior desde o seu alcance. pergunta, por que as infernidades da pele se formam e são tão difíceis de curar? O Ravi diz, porque a pele é a capa mais egoísta. Ok, e contatos... Esses são os níveis. Morra... A pele é a parte mais externa, por isso é tão difícil de curar. sim, de nenhuma maneira tem que aguentar aqui tirar tudo o que o corpo quer tirar. O Ravi. toda a pressão, toda a contenção, quando o corpo se sente em pressão, deve liberar-se. É possível dizer que se o desejo pressiona muito, então é possível desfazer disso? se há algo fisiológico, então há que se ver isto. E se há algo social, há que seguir as normas da sociedade. Por que os enfermos não podem estudar a sabedoria de Kabbalah? Não podem estudar porque... Vejam, por exemplo, no caso da... a psiquiatra dá um tratamento mais adequado. Somente quando nós abrimos cursos de sabedoria de Kabbalah começam a chegar como borboletas à luz, mariposas à luz. É possível entender que nós ataremos toda sorte de pessoas e nós certamente não devemos repudiar a ninguém a que se trabalhar com eles de maneira muito delicada, muito suave, recepcionando a todos. Capta muito rapidamente, mas tem que ser um entorno que se os contenha. e os tempos que estudei com o Rabaj há todo tipo de pessoas que buscam algo espiritual, vamos dizer assim, chegavam à sabedoria dessa maneira e podemos dizer que... que... o que os cabalistas podem... não entendi a pergunta, sinto muito. a pessoa que não está equilibrada, tudo pode identificá-la, então começa a estudar cabalá. Está abaixo de uma pressão externa muito forte e na sabedoria de cabalá exige uma saúde muito boa, há que se levantar pela manhã. Tem que deixar dentro de si um lugar pronto, há uma construção a ser feita, como se fosse um novo interior incluindo em si algo novo, com uma saúde delicada, não, não, há um trabalho que há que ser feito pela própria pessoa. Pergunta de Sêmion. Estas idades dos patriarcas, 900 anos ou até mais. Não se tratam de graus espirituais, não de uma idade específica, Moisés, 120 anos. Viviam, àquela época, mais das pessoas comuns. Também na Europa se deram conta que na idade média tinha uma idade diferenciada, porque não tinham todo tipo de enfermidades e todo tipo de epidemias. e e os judeus não se tornavam enfermos, porque viviam separados e tinham uma higiene melhor e preparavam alimentação de forma mais adequada, especial e portanto não morriam dessas mesmas enfermidades que os não judeus e portanto vieram vinganças sociais contra eles, porque provocavam enfermidades. Qual é o benefício para ter uma saúde otimizada? Não sei, tudo que seja bom para a humanidade. escutei que Rambam falava sobre o prejuízo é que o problema que temos que aconselhar muito sobre essa questão de saúde, é um tema moderno, a que ajudar um Estado. Vemos os animais, por exemplo, por exemplo, os que jejuam para equilibrar o corpo para tornar a unção, senão não é algo aceitável, ele está falando sobre o jejum, a única coisa que é aceitável é não comer demasiado, porque a pessoa converte em alimento em tóxicos, venenos, comer quando não tem fome, devemos sempre ter uma saúde adequada, promover caminhadas antes da alimentação, para otimizar o organismo, promover o metabolismo, não ingerir muito sal, outro tipo de elemento industrializado, sempre ter algo cozido, algo próprio, adequado, proteínas, tudo muito equilibrado, é o que eu entendo que é o adequado da alimentação e que eu aprendi de rabaz e um copinho três vezes ao dia, eu acho que é um uso adequado, moderado, sem menor problema, essa energia que se passava, um fenômeno assim, não há algo assim que se possa tornar saudável, com relação ao jejum, não é uma pessoa que deve entrar sozinha no jejum, mas deve ser um processo, um propósito coletivo, está proibido utilizar as qualidades e atributos para o corpo é algo bom ou é algo bom de uma forma geral, a questão sobre fumar, aqui há uma pergunta sobre isso, sobre o tabagismo também, o desejo de fumar, sobre o desejo de fumar, você pode aceitar isto, eu gostaria muito de fumar, eu fumei durante 50 anos e parei, não fumo mais, se você realmente quer ter uma saúde adequada, equilibrada, é bom evitar, mas entramos aqui numa zona complicada de discussão com relação a isto, você deve se elevar por sobre você mesmo, a pessoa não pode, não deve agir abaixo de si própria, além de sexo família, poder, riqueza, conhecimento, a objetivação dela deve ser mais elevada, as necessidades naturais devem ser sim satisfeitas, devemos satisfazê-las, um entorno normal, mas fumar não é parte desse entorno convencional, então é possível fumar, é permitido, é proibido, olha, é possível que todos parem de fumar e vão ver a força que vão adquirir, com a ajuda do grupo, eu parei de fumar de maneira muito fácil e suave, o grupo me obrigou e depois fizeram isso de uma forma muito positiva, o cigarro faz mal ou não? Eu não acredito que o cigarro faça mal em si, depende de qual quantidade você fuma e depende de cada organismo, mas de fato que no mundo começou com uma política e uma onda contra o tabagismo que está baseada em que então vem as drogas e toma o lugar do cigarro isso talvez seja até pior há uma forma de dominar a humanidade de certa forma então o cigarro acaba caindo em desuso e acaba o mundo sendo dominado pelas drogas então você diz que não houve um desenvolvimento da humanidade por certo há interesses com relação a isto há pessoas que pensam nesse sentido você imagina que há grupos que produzem milhares de cigarros como como empurraram para um canto e o esmagaram e empurraram e disseram o cigarro causa câncer rotularam essa esse lugar dessa indústria outras coisas também causam câncer outras coisas também são danosas você disse que esses desejos sexo comida família poder há que satisfazê-los e então como satisfazê-los como se relaciona com isto a medida para que porque a comida sexo ou família são desejos necessários que devem satisfazer porque senão não vai poder existir os outros desejos riqueza honra poder já são desejos denominados sociais em que são possíveis desenvolvê-los na medida na qual pode estar conectado de maneira correta com o entorno outro tema relacionado com a saúde é dormir Rambam escreve que a pessoa deve dormir um terço das 24 horas do dia e assim inventar-se antes de que saia o sol os cabalistas escrevem sobre isso mas não acredito que oito horas quem pode dormir tantas horas assim é possível dizer que nesses tempos porque se fala de oito horas é a linha média esquerda direita e meio e o que a pessoa tem que fazer com isto ir dormir cedo e levantar cedo se é possível dormir cedo dormir 5 e 6 horas durante a noite e levantar-se ainda quando está escuro isso é algo bom então você diz que nas aldeias se faziam de forma correta quando o sol se põe as pessoas iam dormir o melhor é que como o rei Davi ia dormir às 6 da tarde e se levantava à meia noite e da meia noite começava o seu dia de trabalho às 6 da tarde não sei como era aquela época há muitas enfermidades pela falta de sono e segundo os cabalistas eles preferem dormir 5 ou 6 horas durante o dia e uma hora mais assim desta maneira resultam bons tônus que podem trabalhar de maneira adequada você falou que BASH tinha capacidade de desconectar-se por alguns minutos adormecer e depois voltar o principal é desconectar sim tinha esta possibilidade esta capacidade ao mínimo ao mínimo de horas que a pessoa pode existir nesse sentido durante muito tempo eu acredito que a pessoa durante pode dormir umas 4 horas não é possível não coma quando está nervoso porque não faz bem o organismo não digere bem e tem distúrbio interno não tem um bom estado de ânimo está escrito por Ramban isto olha volto a dizer que nesses tempos o alimento está acompanhado de muitos elementos químicos e tóxicos e colorantes edulcorantes produtos químicos adoçantes com pesticidas as carnes também estão com hormônios então há um pacote de venenos agregado à alimentação então de qualquer maneira o alimento se tornou algo perigoso em si mesmo dessa maneira deve-se buscar sempre adequada e equilibrada as pessoas se sentiam uma influência positiva também ao ouvir boa música durante a alimentação este alimento está acompanhado com odores especiais e tem uma percepção diferenciada o que é preferível falar ou calar-se durante a alimentação calar-se toda a vida abaixo nunca falava durante a alimentação é muito pouco e de forma muito pontual e fazia com ele ele colocava alimento no prato e organizava sabia o que colocar aí e sempre estava ao lado da alimentação ele gostava de verduras um pouco de carne e cebola fresca que é um alimento excepcional anti-inflamatório e não falava nada quantas vezes ao dia ele se alimentava olha três vezes está ótimo já três vezes ao dia já é o suficiente mas durante o dia tomava bastante café entre uma refeição e outra entre o de jejum e o almoço tomava um café com uns biscoitos umas bolachinhas você contou que ele comia maçã sim era um alimento muito costumeiro para ele era uma cerimônia até mesmo havia que trazer um prato talheres ele cortava a maçã isto era antes da refeição ou depois era separado das alimentações da alimentação das refeições você disse que tem que estar calado pode existir música ou tem que ser no silêncio não tínhamos música certamente que descrevin os livros que deveria haver música mas creio que em especial para as mulheres se vocês comem desta maneira com um bom aroma com música para comer menos então a refeição se torna mais agradável o melhor é o contrário desenvolver o apetite não a pessoa se satisfaz com o todo se sente plena do odor do aroma correto pode comer bem menos se porventura for acompanhada dessas vamos dizer sem distrações há todo tipo de conselhos para se alimentar com menor quantidade está proibido colocar sal em demasia porque digamos o sal então não se pode comer o excesso de sal sobre os alimentos então gostaria de perguntar sobre a enfermidade do século a depressão a depressão hoje em dia as pessoas não se ocupam no trabalho espiritual tudo está relacionado com a paz e a espiritualidade a base espiritual portanto a depressão advém justamente da não busca da espiritualidade em nosso tempo temos que nos ocupar desse trabalho e nos ocupamos e portanto 90% da humanidade está em depressão justamente por falta disto desta base espiritual certamente é por esse motivo pode inventar todo tipo de razões mas não são as corretas então o que fazem então os antidepressivos antidepressivos dão um tipo de compensação bioquímica mas não salvo e não melhoram ninguém o que pode fazer com relação a essa questão de a pessoa vive do espírito e não de coisas físicas portanto de alguma forma pode influenciar esses prazeres químicos que podem aliviar o químico e que podem aliviar o espírito que saia todo tipo de enfermidade se a pessoa se enferma e sabe que o grupo apoia como isso interfere na saúde da pessoa que está apoiada no grupo se as enfermidades estão relacionadas quando estou conectado com a dezena como isso funciona eu acredito que se você está conectado de forma correta você vai obter cura o que é medicina segundo a cabalá atrás sobre você é a luz que reforma e isso vai te ajudar nada mais isso é solução para as enfermidades e nos escreve o trabalho a sabedoria de cabalá me vai poder ajudar a ter uma saúde famolística essa é uma questão complexa depende do que grupo você vai estar inserido se é possível que possa se tornar saudável depende até que ponto depende do grupo depende da enfermidade depende onde estuda eu te aconselho a entrar nesse processo de estudo e esse processo de grupo vai ver que de pronto chegam a você forças internas novas que poderão sará-lo eu sinto esta pessoa sinto por ela é possível que as pessoas se cheguem a um estado no qual as enfermidades psicológicas cessem de aparecer e que não apareçam mais em nosso mundo as enfermidades psicológicas os distúrbios psicológicos se nos aproximarmos uns dos outros certamente vão desaparecer se começamos a desejar a conectar de forma correta saudável salubre adequada uns com os outros certamente teríamos uma qualidade melhor de vida vamos nos limpar uns aos outros desde dentro e vamos completar e vamos completar um sistema único geral todas as infernidades são e estão com o corpo indefinido há uma expressão que realmente tem permissão para curar mas não sei de onde vem isso do Talmud mas e qual o sentido dessa o moderador pergunta qual o sentido dessa frase a nível médico digamos um cabalista que pode adicionar atrair sobre si outras almas e corrigi-las pergunta você escutou esse tipo de enfermidade sobre os quais os cabalistas podiam curar existe algo assim o Rav eu não posso dizer que vi algo assim simplesmente ser que o Rabat dizia sente-se e vamos começar a estudar e estudamos uma parte dos estudos das 10 sefirot e ele ele cria que isso poderia influir de alguma maneira pergunta todos os cabalistas se encontram sobre chá bem o Rabat chá ele não tomava mas ele tomava café uns 15 aos dias aqui nós tem uma na casa uma 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 sempre uma uma garrafa de café e uma garrafa térmica de 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 café e assim ele tomava ele tomava 10 a 15 copos por dia uma pergunta as enfermidades podem ficar a passos não corretos na espiritualidade o Rabat diz todas as enfermidades são assim mas temos que entender que existe a alma que é um sistema único e depois temos o sistema espiritual físico e por isso não há nenhuma enfermidade física que conhecemos como enfermidade interna na medicina também podemos julgar julgar nossos corpos o que queremos até que não podemos a nossa alma nossos corpos não vão seguir estando enfermos e há enfermidades que que não se podem curar ao nível físico então a conclusão deste tema é que se começamos a entrar em um sistema espiritual juntos e se educamos os nossos filhos em um bom ambiente então nós precisamos ver como vamos fazer na realidade já está claro para todos Boris os defeitos de nascimento é uma molestada é uma molestia para o estudo o Rav diz não é um tema de estudo para acabar mas temos que curar disso eu creio que na força da luz que reforma que pode mudar tudo mas se chega a um estado em que desta maneira o corpo necessita estar necessitado então a mudança nessa reencarnação não irá se dar pergunta por que as enfermidades do câncer aparecem aparecem agora o Rav diz é porque o nosso ego vai se expandir expandindo come tudo fora de si mesmo e depois morre por si mesmo junto com o corpo com o qual ele do qual se alimenta e é somente ego tratem de ocupar-se em um trabalho de anulação do ego com os enfermos de câncer tem a ver como funciona eu não prometo 100% mas um avanço seguramente irá haver todos nós estamos conectados por isso se alguém de alguma maneira se ocupa de um trabalho espiritual e desculpe estamos sem tradução então a receita de pensar nos mesmos em si mesmo isso resulta o Rav disse pode pensar no grupo nada mais o grupo físico espiritual trate de ocupar-se disso e vai ver que não vai haver nenhuma pergunta vão começar a responder as suas perguntas por si mesmos perguntou todo esse sistema é um sistema geral então por isso nós não temos o que pensar se não que atuar como os cérebros cabalistas na conexão entre nós e nada mais Boris na próxima semana nos encontramos em um congresso europeu na Alemanha e um lugar bom assim para a saúde isso que eu posso dizer o Rav diz eu viajo algum congresso não vejo nem parte nem nada eu vou não vejo nem onde eu entro no avião vejo onde é o lugar os congressos e com isso concluo e de volta e de volta eu venho eu sei que é um lugar tranquilo é uma aldeia ou num campo que nos recebem com muita alegria então vamos ver vamos transmitir espero que todos todos estejam juntos conosco e estou já pensando em todos vocês e tratem de pensar vocês um no outro tudo melhor e até a próxima semana nos encontraremos novamente tchau